Música Das 16 às 17 horas tem aula de zumba com o Sesi. Às 17 horas começam os shows na praia. Tem o carisma e a animação da cantora Jennifer e o DJ Kaique. Às 18 horas tem a solenidade de abertura oficial da Arena Record Araguaia. E a partir das 19 tem sessão cultura com o FIC itinerante. E a partir das 19 tem a solenidade de abertura oficial da Arena Record Araguaia.